O governo venezuelano informou nesta quarta-feira que convocou seu embaixador no Brasil para consultas. Uma crise entre os dois países foi desencadeada pelo veto brasileiro ao acesso da Venezuela aos BRICS e aos questionamentos sobre a reeleição do presidente Nicolás Maduro em julho. Um comunicado do Ministério das Relações Exteriores venezuelano detalha que, seguindo instruções do presidente Nicolás Maduro, foi decidido convocar imediatamente o embaixador Manuel Vardel para consultas. O texto indica também que o encarregado de negócios do Brasil em Caracas foi convocado e denuncia o que chama de comportamento irracional dos diplomatas brasileiros que, contrariando a aprovação dos restantes membros dos BRICS, assumiram uma política de bloqueio.